Música Mas vamos falar de outro assunto importante, é a mudança do clima. Olha, previsão de chuvas e temporais para esta quarta-feira aqui em Rio Branco. O Serviço de Meteorologia prevê chuvas fortes para os próximos dias, inclusive para hoje. E os temporais não estão descartados. O repórter Senildo Melo foi ouvir um especialista no assunto. Bota aqui na tela. Rogério Venceslao, eu estou aqui no Departamento de Física da Universidade Federal do Acre, exatamente para falar da probabilidade de chuvas na tarde de hoje e também no restante desta semana. Porque, de acordo com informações aqui da UFAC, nós já estamos entrando no chamado inverno amazônico, onde as chuvas são mais constantes nessa região do país. Para saber mais informações, eu vou conversar agora com o professor da UFAC, Alejandro Fonseca. Ele que é aqui do Departamento de Física e também pesquisador do meio ambiente e também do clima. Professor, é esperado chuva, chuva forte para a tarde de hoje? Sim, é esperado chuva. É forte em determinados lugares, não, mas em geral as chuvas já começaram a acontecer. Estamos no início do inverno amazônico e este período chega, como todos sabemos, até abril. As chuvas vão se intensificando. Os meses de mais chuvas são janeiro e fevereiro. Então, nessas condições estamos atualmente. Aqui nós temos a imagem de satélite no computador, na tela do computador. E eu aproveito para perguntar para o senhor a probabilidade de ocorrer uma nova enchente como aquela do rio Madeira e também aqui no rio Acre. Bom, estas são as condições atuais. Muitas nuvens na região norte. Significa que na região norte as chuvas são disseminadas. Podem acontecer pancadas de chuvas, sobretudo no horário das tardes. Aqui mesmo, em diferentes regiões do Acre. E em função de que estamos observando que as chuvas estão se comportando acima da média. Isso aconteceu em setembro. Em alguns lugares também neste mês de outubro. De isso acontecer, nós vamos ter sim um volume de chuva que é para considerar um aumento do nível do rio e colocarnos em condições de que possamos ter muita água em janeiro e em fevereiro. Muito obrigado pelas suas informações. Está aí, portanto, o Rogério, o professor Alejandro Fonseca, que dá o FAQ, não descartando a possibilidade de uma nova enchente nos meses de janeiro e fevereiro, devido à quantidade de chuva que vem caindo nessa região do país. Aqui da Universidade Federal do Acre, Senil do Melo, para o Gazeta Alerta. Inscreva-se ao став